E aí, e aí, e aí. Guarda do meu peeps. From here I is... Your boy, to hell, you already know me. Estou aqui para mais um vídeo. E no vídeo de hoje, meu peepo. Eu estou aqui numa banda desértica. Podre essa falda. Agostinho Neto, outros mambo. Estou aqui com bons niggas que me trouxeram para conhecer essa cena. Mas antes disso, inscrevam-se no canal. Deixem o vosso like. Ativem o sininho das notificações. Comecem a seguir já o meu Instagram. Que estará a passar aí. Tchau. Fiquem atentos. Bateu. Vamos embora. Dof. Então, primeiro vamos começar a apresentar os manos que são intrusas, mas também são rap. Então, vamos começar por... Mano, como é que te chamas? Ele é Kwanza. Ele é Kwanza. Ele é Kwanza. Ele é Kwanza, o que fazes? Música. Sou música. Mano, é... Mano, como é que te chamas? Mano, como é que te chamas? Chamam-me AMC. Ah, chamam-te AMC. O que é que significa AMC? AMC significa AMMUTO. O MC... Eu acho que... Não acho. Os rappers sabem como é que significa MC. Ah, então não é necessário você traduzir. Não é necessário traduzir. Então, mano, de onde vens? E pra onde quer dizer, mano? De onde vem? De onde vem? Qual é a tua banda aqui em Luanda? Porque você está em Angola, Luanda, mano. Ou a tua banda aqui? Qual é? É... A minha banda... Eu sou do... Sapu. Da banda da Sapu. Sapu 2. É lá onde... E faz rap há quanto tempo? Eu faço rapper desde 2015. 2015. Sim. Quantas músicas você já tem no mercado? Deixa-me lá ver as músicas que eu já tenho... 5 músicas. E dessas 5 músicas, qual deles você acha que é melhor? Dessas 5 músicas, o que eu acho que é melhor que os meus manos também... Consomem. Consomem. Sim. Consomem muito. É o bad boy. Bad boy. Sim. E o que é que significa bad boy? Bad boy. Bad boy... Significa... Um menino maldoso. Um... Malandro. Malandro. Sim. E por que é que deste um título de bad boy sabendo num país que é Angola, fala português? Fales inglês você? É... Quer dizer... Não falo inglês. Mas... Entendo algumas palavras. Queres o rapper para mudar a tua vida? Sair da situação que você se encontra ou não sei qual a tua situação? Se já é um mini ballet? Ou queres mesmo... Porque o rap muda mesmo. Que se torne o teu galapão. Você tem que especificar isso aqui para as pessoas que estão a assistir. Poderem dar um help. Porque viveram teu talento. É assim... Eu no rapper... Primeiramente eu faço rapper por amor. Sim, sim. Eu faço rapper por amor. Já comecei a gostar de rapper há bastante tempo. Sim, sim. E se eu entrei nessa vibe. É porque eu sei o que é que eu quero. O que é que eu vou ter dentro do rap. No teu bairro é muito conhecido? Na Sapu 2. Sim. Na... Na... Na Sapu 2. Sou um nigga... Quer dizer... Não posso dizer muito conhecido. Mas... Sou conhecido. Mas a pessoa que faz música há 5 anos. Tem 5 músicas. E tu faz essas 5 músicas. Tem uma que é o Bad Boy. Que pipoca muito. Não és o mais conhecido da tua bairro. Então quer dizer... Isso quer dizer que você é melhor que o VVM também da Sapu 2. Quer dizer... Não sei, né? Não sabe como. Não posso dizer... Não posso dizer que eu sou melhor do... Que o VVM. Sim. Que o VVM. Eu não... Eu não tenho direito de dizer isso. Quem tem direito de dizer são os receptores. Certo. Olha... Goste muito humilde, pá. Goste muito humilde. Sim senhora. E mano... Tipo... Desde que entraste nesse mundo na música. O que é que mudou na tua vida? A tua forma de pensar mudou? O que é que mudou? Aconselha as pessoas a entrarem nesse mundo da música. Estudas? Sim, estudo. Pretende largar o estudo para ser rap? Epa... Concretamente, dizendo que... Até que posso. Até que posso. Mas eu estou a te perguntar. Eu quero que você responda só. Pretende largar o estudo para ser rap? Epa... Sem ser life eu deixo isso. Não estou a perguntar. Sem ser life. Só para ser rapper. Só para ser rapper? Sim. Mas você tem... Tens o lifestyle de um rapper. Sabe o que é o lifestyle de um rapper? Você sabe sim. Como é que é o teu estilo de rapper? Ostentador. Rapper. Esse tipo de rapper humilde. Esse tipo de rapper comercial. Esse mambo. Pessoa que reclama da situação que essa tua brincadeira depois está a passar. Então, qual é o teu estilo de rapper? Quer dizer... O meu estudo de rapper... É rapper tipo... O meu estudo da rua. A mesma galera. Eu ia... O meu estudo de rap é um estudo comercial. Comercial? Sim. Estamos aqui. Quem é o teu mentor? Porque o NiggaVVM... Eu entrei em contacto com o NiggaVVM porque eu sei que todos os putos que ele me lança no mercado são pessoas boas. Então entrei em contacto com o NiggaVVM. Será que tens aí um outro Nigga e ele selecionou você? O que é que ele vê em ti? O que é que você acha? Primeiramente, o NiggaVVM é um Nigga muito... Quer dizer... É um Nigga muito real. É um Nigga mesmo que... Não sei... Bem dizer... Como ele é de ser, né? Como... Sei lá... Já... Acabaste de dizer que agora... O... 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 O Nigga... Desde o primeiro dia que me viu ou me conheceu, ele aí começou a gostar de mim. Eu também fui ouvindo as músicas deles e um dos dias o NiggaVVM procurou-me. Procurou-me, participei numa das mixtapes dele e foi ali que eu criei uma amizade com ele. E aquela amizade ainda era uma amizade assim pequena. Mas com tanto tempo... Foi crescendo... Foi crescendo... E é que estamos até hoje... Agora em diante... E até para além... Eu considero o VVM o meu pai. Ah... Tá em dia... Agora qual é o tipo... O cantor que você tem como um protótipo a seguir? E eu quero alcançar o que se alcançou, eu quero ser como esse é... Eu quero fazer o que ele faz, eu quero cantar do jeito que ele canta... Eu já sei... Fala aí... É para bem dizer que o cantor que eu... Sei lá... Que eu curto mais... Que eu quero ser... O que ele é hoje... É o Eminem. Ah... Eminem... E esse homem também alcança... Tá sempre aqui... Os que aí... Os recordes... Outros mambo... USA... É o country... E a mano... Mas... Tipo essa vida de rap não te traz problema no cubico... Não acontece nada assim de errado... Que a tua mãe fala... Não... Você tem que deixar essa vida... Ou a tua mãe tá de acordo com a vida que você quer levar... Ah... Até que de princípio... Estavam... A dar... Vários boatos em casa... Que... Essa... Não é a life... Que não pode... Seguir... Essa life... Porque... Eu... Eu tinha um vício... Que mesmo em casa... Ao só assim... Sentado do nada... Começo a... A fazer freestyle... E quando eu comecei a fazer freestyle... Aí a mãe... Os irmãos... Eles começavam a dizer... Ah... Mais esse medo... Está... 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 Ficar maluco... Não mãe... Você tipo... Mãe... Para ser sincero... Você tá mesmo a ficar maluco... Porque... Do nada... Você sozinho vai começar a fazer freestyle... Sim... Olha que assim... Eu gosto muito dessa praia... De rap... Está vendo? Então... Eu sozinho em casa... Estava sentando... Ouvindo... Um beat... No fundo... E eu... Começo já... A criar as ideias... E agora... Quem está passando... Começam a ver mais esse medo... Todo o tempo... Só perdeu tempo a... A brincar assim... Epa... Só depois... Mais tarde... Que eles viram... Desculpa... Não... Que esse medo tem mesmo... Algo pra dar... Que tem... Talento... E você se considera alguém talentoso mesmo nesse tipo de coisa? Epa... Sinceramente... É aquilo que eu já... Que eu já disse... Eu raramente... Eu falo... A mim... Eu falo assim... Que eu sou... É... Eu espero que alguém me diz... Que você é X... Que você é assim... Tem negócio que não vê ninguém te dizer? Se... 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 Se não vir alguém me... Me dizer... Vou trabalhar mais... Para que... Com que... Eu encontre alguém que vai me dizer... E qual os outros rappers da tua banda que você admira? Porque aqui estamos a falar de Sapu mesmo... Ah... Da Sapu... O primeiro rapper que eu admiro na minha banda... Eu sou um... Quem? Que é o VVM... Mas é o VVM por quê? Por ser o topo papoite? Ou o VVM... Não... Por quem sabe bem cantar? É... Sinceramente... Não é o... O VVM... Por ser o meu papoite... É o VVM... Eu comecei a respeitar o VVM através dos sons deles... Ah... Dos sons deles por quê? Lá no Black... Ele é um... Sei lá... É um nigga... É um cota muito... Muito incomparável... Ele é um maestro... VVM... VVM... Maestro VanBlock... Maestro VanBlock... Yeah... Bro... E tipo... Eu quero saber... Não precisas de nenhum patrocínio... Tipo... Para lançar tuas músicas... Onde é que gravas... Essas coisas todas assim... Hum... Patrocínio... Quem tem... Quem ressente nesse mundo de música... Sempre quer... Hum... Está sempre à procura... Se aparecer... Tenho que receber... E agora se eu tirar... Meu esforço... Meu dinheiro para traduzir... E você não conseguir... Repar aquilo que eu dei... Como é que fica? Vai ser a segurança da minha casa... Hum... Terás... Terás o lucro... Hum... Não, mano... Vai... É um negócio garantido... É... É um negócio garantido... É... E... Qual é o... Qual o conselho então... Que tens a deixar para o people... Que também quer... Desculpa, só cortar Luiz... Falaste de apoio... Bem... É... O AMC... O AMC é parte de um projeto... Sobre o Lee Music... Então... É... Quem quiser apoiar o AMC... Quem quiser apoiar... O AMC... Mas estamos abertos... A parcerias... Não, provavelmente... A patrocínio... Porque... Depois... Estamos abertos... A parcerias... Estamos abertos... A apoio... Todo apoio... Bem-vindo... E coisas do género... E a... Pode continuar... E a... Pode continuar... Esse é o VVM... E a... Maestro VAMBLOG... E a... Para apelar os manos... Para aconselhar os manos... Que... Estão... Nessa praia... Que querem entrar... Nessa praia... É só muita força e vontade... Ser persistente... É... Ser alguém que... Quando fala que... Vou lutar para conseguir isso... Tens que lutar mesmo... Porque... Eu já tenho visto... É... Alguns manos... Alguns niggas que... Só... Ouviram... O primo dele cantou... O tio dele cantou... Também quer cantar... E quando... Começa a correr... Se perde... Tipo... Quais são os sacrifícios... Além disso... Quais são os sacrifícios... Que você está disposto a passar... Para ser rep... É para... Bem dizer isso... Que... Há vários sacrifícios... Mas o que vi... Estou preparado... É que tem uma forma fácil de você conseguir ser um grande rapper... É só te levar no Papá Jamé... Não... 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 Não a todo tipo de sacrifícios... Não a todo tipo de sacrifícios... Pippo... Tem... Tem... Nós somos dotados de princípios... E coisas assim... Então... Não... Mano... Pippo... Estamos aqui nesse mundo... Nada depressa... Não... Não vai te levar de lado nenhum... Mesmo que te falem... Mesmo que te falem... Papá Jamé... Ele vai te pedir os teus pais... Mas vão pedir um galho e uma galinha... Já fica complicado... Aaaaaaah... Então... Eu... Tio boi e tu ele... Tamo aqui com o mano... Apoia aí o mano... O próprio jeito humano... Tem talento pra tal... Não sou ele também os outros rappers... Aqui em cima... Os links da música dele... Dos Soundcloud dele... Estará na descrição... Mano... Então... Dá aquele suporte... Dá aquele susto... Aquela força... Três a perceber... Porque assim... Vamos fazer a nossa cultura crescer... Porque... Mesmo que eles não tenham o talento que gostavam pra procurar... Mas pelo menos... Com aquele incentivo, aquela motivação, eles vão lapidar aquele talento, porque também o talento desenvolve-se. Não é só começar a cantar, cantar aqui hoje, vai ficar fazendo a música que todo mundo gosta. Então, Tchoboy2L, estamos a bazar. Inscrevam-se no canal, deixem o vosso like. E vou deixar o Facebook deles para vocês entrarem em contato com eles. Provavelmente é que vocês da sapo, poxa, não sabem apoiar as pessoas que são do vosso bairro. Deixem o vosso like, partilhem esse vídeo. Cada pessoa partilha pelo menos com 5 amigos. Se não tiverem 5 amigos para partilhar, não assistem. Bateu.